e aí 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 olha olha a árvore olha dá para ouvir o vento acho que não dá mas dá para ver os galhos balançando né bem-vindo de volta mais um vídeo do nosso sem fronteiras olha o meu olho enchendo de lágrima porque tá frio só que as fronteiras não existem e galera olha só o canal de motocicletas ele já está criado eu vou deixar o link aparecendo em algum lugar aí tá quando eu tiver tempo mas é isso aí estamos tendo um dia livre aí eu não vou colocar tem ali na minha moto eu vou mostrar para você aqui ó rapidão rapidão suporte de câmera que eu coloquei para filmar mas eu esqueci e também eu não ia filmar agora porque eu quero curtir o meu rolê mas mostrar para vocês aqui ó o cara mora na Suíça o cara se acha para caramba eu vou mostrar duas coisas para vocês tá eu vou deixar o capacete eu vou deixar aqui mesmo tá depois eu tiro ele mas é um vídeo rápido de bate-papo aleatório vou mostrar duas coisas para vocês o pessoal acha que pode ser pode ser que tem um pessoal aí que que acha que eu me acho demais que eu é porque eu tô na Europa porque cara tá na Suíça porque eu a pessoa ouve fala que tá na Suíça brasileiro é tudo que mora na Suíça é rico e tudo mais a gente ganha bem né isso é fato você que mora em Portugal aí é a diferença de salários ela é ela é bem grande tal mas eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês ó para você dizer que que eu sou uma pessoa que a minha família no Brasil tal nós graças a Deus nós temos uma condição de vida boa deixa eu ficar assim né para minha princesa aparecer é porque eu sou microfone eu não tenho microfone nem nada vou ficar aqui assim tá bom graças a Deus a minha família é muito bem estruturada no Brasil nós temos uma condição de vida boa graças ao nosso trabalho não tem ajuda de político nenhum nisso né dependendo de político a gente morre de fome e eu vou mostrar para vocês aqui ó olha só o cara o cara mora na Suíça o cara é rico ó motinho 2009 comprei paguei a vista mas 2009 paguei barato nela olha só olha o cara olha o cara com uma jaqueta da que marca é essa Scott olha o cara com uma jaqueta da Scott o cara tem dinheiro porra isso aqui primeiro comprei usada comprei usada isso aqui é usado olha luva da Jack Fofskin isso aqui é uma luva bem caro inclusive caramba o cara o cara tem dinheiro olha só olha só duas luvas da da ué peraí parece que tá diferente não parece diferente está diferente está diferente e olha só outro detalhe uma luva North Face outra luva e tá vendo aqui ó isso aqui eu não vou tirar porque senão depois ó tá aqui o zíper são três luvas mas todas essas luvas aqui eu achei na verdade é o seguinte essa aqui eu acabei de achar na rua acabei de achar tava subindo com a moto viu o negócio no chão falei é luva aí falei puta esse lado de cá mas não é infelizmente é o lado esquerdo porque infelizmente porque eu achei uma eu tenho umas cinco ou seis luvas que é só o lado esquerdo o lado direito eu só achei essa e não achei mais nenhuma mas essa luva aqui ela é muito boa muito boa meu Deus ela só ela sozinha tá dando conta não é de moto ela ela é de montanhismo não sei e aqui são três luvas para dar conta na verdade era duas tava até que dando conta né essa da North Face aqui de bike ela aguenta bem mas tá aqui ó cara mora na Suície aí tem dinheiro eu até poderia comprar luvas novas não é caro pra gente aqui luvas eu não sei quanto tá custando um par de luvas de motocicleta própria pra isso no Brasil mas eu sei que aqui é pra gente pra mim no meu caso é muito barato mas eu prefiro assim ó eu não gastei nada vou comprar claro né gente mas eu acho que vou comprar da China as luvas calma que não acabou ainda tá calma que não acabou ainda tem mais um detalhe olha só o cara tem dinheiro o cara mora na Suíça olha lá o cara mora na Suíça o cara tem dinheiro pra caramba olha aqui ó olha só estão vendo isso aqui estão vendo isso aqui não isso aqui ó olha que não tem nem marca aqui pra mudar de marcha nem nada ó quem conhece sabe isso aqui é bota olha só tá aqui ó isso aqui é bota pra neve você não ouviu errado isso aqui é bota pra você andar na neve eu não tenho bota de motocicleta esse eu vou comprar eu tenho que comprar porque é segurança ela tem proteção nas laterais deixa eu só bater o pé aqui que tá cheio eu andei ali ó fui tirar uma foto ali ó e caramba encheu de barro no meu pé mas eu queria mostrar essa curiosidade pra vocês ó tá aqui meu capacete ó novo também tipo ele foi usado uma única vez comprei usado comprei usado ele foi usado uma única vez e o cara falou assim ó eu não quero mais porque a minha mulher ela não quer andar comigo e aí eu tô usando comprei o capacete dele super barato e aí ó moro na Suíça todas as minhas roupas de motocicleta são usadas comprei usadas o meu capacete eu comprei usado a minha bota eu comprei usada mas é uma moto é uma bota de de andar na neve mas eu comprei usada cara meu meu sapato tá todo sujo não sei se vai dar pra ver bom e as minhas luvas foram todas encontradas na rua tá aqui ó lá ó olha aí ó essa aqui eu achei agora pouco na rua já botei por cima e essa aqui eu vou ver se até o final da viagem eu acho o lado direito algum lado direito por aí e esse aqui é minha proteção essa aqui eu comprei da China e essa aqui eu tenho do Brasil ainda quando eu andava na minha outra moto mas esse é o vidinho rapidinho bate papo aleatório mostrando pra vocês aqui mais um dia é ah meu Deus do céu olha a situação que que eu fui fazer andar ali olha só isso aqui ó tá vendo o chão agora eu vou mostrar pra vocês uma outra curiosidade duas na verdade a primeira é essa daqui ó quando você andar pela Suíça olha que paisagem maravilhosa se tivesse com neve ia ser mais lindo ainda e você se deparar com uma cabana tipo uma um stand desse aqui assim ó é isso aqui na verdade você passa aqui e você coloca livros livros que você deseja doar pras pessoas você passa aqui você deixa o teu livro aqui tem de tudo olha só tem até Mammoth Comics da Disney tem vários livros tem um livro aqui que olha só Excel 2003 galera vamos aprender a mexer no Excel 2003 ó bom ainda deve estar bem atual só que não CDs e DVD olha só que não tem mais o DVD aqui dentro deve estar quebrado mas enfim as pessoas deixaram ali tem ó tem mais um livro ó Leave it to be Beaver nunca ouvi falar desse filme mas está aqui é mais um DVD então você deixa você passa aqui e deixa o que você quer e as pessoas podem pegar gratuitamente você pode trazer e fazer a doação sua também e tem outro detalhe eu acho que tem a ver com aquilo que está ali ó vocês vão entender calma que vocês vão entender tá isso aqui ó Kasse Blumen quem tiver curiosidade vai aí no alemão e pesquisa Kasse é caixa e Blumen é flores então aqui é o caixa das flores eu acredito que é ali eles plantam flores no verão girassol e tudo mais porque eu não estou vendo em nenhum outro lugar e aí olha só lá um trator lá ó trabalhando tá aqui assim ó e você paga olha só você coloca as moedas aqui você paga você pega a flor que você quiser quantidade de flor que você quiser e você paga geralmente elas tem cada cada trilha né tem um preço né tipo essa trilha aqui ó tulipas tanto português falha por peça né cinquenta centavos pro stuc cinquenta centavos por flor aí você pega dez flores você vem aqui e bota cinco francos por exemplo não acho que seja pelos livros né porque senão estaria escrito ali livros né mas está escrito Blumen então só tem a ver com as flores então essa é mais uma curiosidade aí que agora de moto a gente pode parar e mostrar para vocês e claro que você também pode utilizar aqui para deixar olha só roubaram é cinco do dez e faz tempo já já era roubaram essa bicicleta é aqui tem o que anúncio da coisa da bíblia mas é roubaram essa bicicleta infelizmente né e falou que estava tá dizendo que está aqui com mala mas finalizando aqui o vídeo então vídeo rápido do nosso com essa curiosidade sobre essa banquinha quando você vê eu passando de carro você vai saber do que que se trata e falando também a minha do nosso rolê de moto do a minha mão tá congelando vou finalizar o vídeo dos nossos acessórios que a gente conseguiu de graça beleza vamos finalizar com a corajosa que tá vindo ali ó de amarelo correndo nesse frio vou ficando por aqui vejo vocês no próximo vídeo bleib gesund e auf Wiedersehen tchau tchau